Você sabia que o comprometimento é um traço fundamental na carreira empreendedora? Fala galera, eu sou o Paul Marcel da sua agência de empreendedorismo e marketing VIND e hoje vamos continuar falando sobre as características empreendedoras que todo mundo que deseja empreender deve possuir. Hoje vamos falar da terceira característica empreendedora que é o comprometimento. Ah, lembrando que essas características eu listei no vídeo do Você Sabia número 7. Se você quiser saber mais, veja lá, nos acompanhe. O quão comprometido você é com o seu sucesso? Você normalmente atribui aos outros os problemas que você enfrenta, a situação que você está vivenciando hoje? Se sim, lamento te informar, esse não é um comportamento característico de empreendedor. E iria apresentar a seguir três características comportamentais que validam se você é comprometido ou não com o seu sucesso, com o seu negócio. 1. O empreendedor, ele traz para si mesmo a responsabilidade sobre seus sucessos e seus fracassos. Ele é o escritor da sua própria história, não os outros. Existe um negócio chamado locus interno e locus externo. O locus interno, as pessoas normalmente puxam para si a responsabilidade sobre seus resultados, diferentemente do locus externo, quando as pessoas atribuem aos outros as consequências que acontecem em sua vida. Então, o que essa característica comportamental nos indica? Quando a pessoa trata de assumir a responsabilidade para si, ela tem mais chance de ter melhores resultados. Por exemplo, se eu sei que eu me comprometi com algo que eu falei que ia fazer, não importa o que aconteça no universo, eu vou fazer e entregar aquilo que eu prometi. Diferentemente daquela pessoa que é acostumada a ter ações no formato de locus externo. Por exemplo, eu cheguei atrasado hoje por causa do trânsito. Saia mais cedo. Puxe para si a responsabilidade. Não deixe na mão dos outros os seus resultados. Existem diversos exemplos para nortear tanto o locus interno quanto o locus externo. Mas eu quero deixar claro para vocês que quanto mais responsabilidade você puxar para si, você terá mais chance de ter sucesso no seu empreendimento. Então, pare com isso de falar, não, é culpa do governo, é culpa da sociedade. Deixe de acusar os outros. Veja o que você pode fazer para evitar que os problemas aconteçam com você e, consequentemente, com o seu empreendimento. Seja proativo nesse caso. Pense em evitar que causas externas lhe afetem. É o trânsito, é o governo, são os concorrentes. Pense em formas de puxar essa responsabilidade e evitar que essas causas externas afetem o seu empreendimento. No segundo comportamento, o empreendedor atua em conjunto com a sua equipe para atingir os resultados. Isso faz muito sentido e me faz lembrar de um provérbio africano que diz Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Isso faz muito sentido, pois os líderes que conheço, que admiro, normalmente pensam que eles praticam, na verdade, um tipo de liderança que é muito difícil de ser executada, mas que é bastante recomendada. Que é a liderança servidora, no qual o líder distribui as atividades com a sua equipe e permite com que a equipe crie soluções até chegar ao desafio, até chegar ao atingimento do objetivo peiteado por esse empreendedor. Ele permite com que as pessoas que fazem parte do seu time criem soluções para se atingir aquele objetivo. Ele não dá tudo amarrado para que a equipe faça somente o que ele mandou, mas sim que as pessoas se sintam parte daquela conquista, daquele sonho almejado. Então, a liderança servidora busca estimular com que as pessoas, individualmente, cresçam, aprendam mais, para que elas possam se desenvolver enquanto profissionais. Consequentemente, o time todo ganha e o time também cresce enquanto equipe e, logicamente, o negócio tem melhores resultados a partir desse tipo de liderança que faz com que essas pessoas entendam que elas são parte do todo, elas não são a parte desse todo. E, com isso, quando elas puxam a responsabilidade também para si, o negócio tende a crescer de forma muito mais acelerada. 3. O empreendedor coloca o relacionamento com seus clientes acima de suas necessidades de curto prazo. E isso é muito interessante, muito verdade, porque antes da pessoa ter uma empresa, ela é uma pessoa normal, que ela tem valores, ela tem cultura. E, pensando em construir um negócio, um empreendimento, certamente esse empreendedor passará por uma série de dificuldades. Talvez, algumas se tornem até necessidade de o cara não saber mais o que fazer. E vem muito a calhar aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. O que nós fazemos aqui é, primeiramente, nós identificamos quais são os valores que nós temos enquanto empresa. E buscamos identificar no mercado, nos clientes que nos abordam, quais desses clientes têm o mesmo perfil, o mesmo comportamento, o mesmo valor que a gente. Isso em torno interessante por quê? Quando a gente está alinhado, a gente pode até perder no curto prazo. Mas, no longo prazo, os resultados são bons para ambas as partes. Porque existe um alinhamento estratégico que permite a semeadura de ótimos resultados no futuro. A gente, aqui na Avenida, a gente costuma, inclusive, a rejeitar, a declinar alguns projetos que a gente vê que não estão alinhados com a nossa cultura organizacional. E isso é interessante, porque em alguns momentos que a gente disse não para um projeto, a gente está com dificuldade financeira. Mas, mesmo assim, se não está alinhado com o que a gente acredita, não tem porquê criar uma relação, tentar um projeto somente pelo fator monetário, ou então, talvez, pelo fator de visibilidade que a gente possa ter. Se não está alinhado com o que a gente acredita, a gente declina. A gente foca em relacionamentos duradouros com nossos clientes. Porque, assim, muitos desses clientes, inclusive, viram até nossos amigos. Porque isso faz com que eles enxerguem na gente alguém que, de fato, quer ajudá-los a construir um negócio diferenciado aqui em nossa região. Então, foquem no relacionamento com seus clientes, mesmo que isso lhe traga uma perda de curto prazo. Porque, no longo prazo, ambas as partes saem vitoriosas. Bem, pessoal, esse foi mais um Você Sabia? No qual nós apresentamos a terceira característica do comportamento empreendedor, que foi o comprometimento. No próximo vídeo, vamos falar sobre a quarta característica. Nos acompanhe que a gente já vai descobrir qual é. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar, curtir, deixar um recado. E também assinar a nossa newsletter, porque lá nós diariamente mandamos conteúdo relacionado ao universo empreendedor. Não se esqueça de marcar também aquele seu amigo que você identificou que precisa ser um pouco mais comprometido com os seus resultados. Beleza? Até a próxima, pessoal! E aí